Ninguém amou Chorar como eu chorei Ninguém chorou Na hora da sua partida Foi tão triste a despedida Minhas lágrimas em cachoeira Se transformou Sentado na beira das águas Fiquei a chorar Com o peito cheio de mágoa Vi tudo acabar Naquele silêncio profundo Sentir-me ausente do mundo Pra não morrer de tristeza Comecei a cantar Maldito seja o navio No qual foi o meu benzinho Que pra me deixar sozinho A levou Só me deixando a saudade Da mulher que amo tanto E a cachoeira de pranto E alguém chorou